E aí pessoal, belezinha? Aqui quem tá falando sou eu, o Tutu, do canal Companhia da Zueira. E hoje tô trazendo aqui o primeiro vídeo desse ano de 2021. E o vídeo vai ser eu mostrando os melhores vídeos do meu canal desde abril. Até... Até janeiro de 2021. Esse é o meu primeiro vídeo de 2021. Então vamos começar. É aqui. O primeiro... Vamos começar em abril de 2020. Mês que o meu canal foi criado. Bom, o segundo vídeo do meu canal tem uma parte engraçada onde... Onde... Olha só. A cena... Pera aí que voltei sem querer. Nessa cena aqui... A Bielorrússia mostra pra Rússia uma batata. E daí aparece um mosquito da dengue. Aparece um mosquito da dengue. Só que... Só que a Bielorrússia não gosta disso e chama um mosquito de malvado e acerta ele com um martelo. A nossa é um mosquito da dengue. Essa não. Seu mosquito sai da minha batata. Malvado! Malvado! Próximo é o... É o... O vídeo do mascote do meu canal. Sim. O... O... O canal tem um mascote. Se vocês não sabem. Ou se vocês são um inscrito das antigas do canal. Vocês com certeza vão se lembrar desse vídeo que mostra o mascote do canal. Que é o Manuel Bravinho. Aí. Eu sou um stickman com chifres. Sim. Ele é um stickman com chifres. Aí. E... 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 Não. Isso na cabeça dele. Não são orelhas de gato. E sim são chifres. Aí. Olha ele girando. Daí vai destruir tudo. As casas sendo destruídas. Ixi. Olha os caras com as bandeiras dos Estados Unidos. Vamos para o próximo... Os melhores momentos do meu canal. Melhor momento do meu canal. O próximo melhor momento que a gente vai ver. É de um vídeo que foi repostado. Sim galera. Um vídeo que foi repostado. Do canal Tutu The Plays. E... E se você é inscrito do... Meu canal. E você não sabe. O meu canal Tutu The Plays aí. Ele foi deletado. E o motivo. O meu canal foi deletado. Porque eu fiz muita denúncia. Sim. Muita denúncia. Aí. E cada vez eu fazia mais... Não sei. Eu arranjava mais briga. Mas... Aí. Então... Então vamos ver o... Aí. O melhor momento que é em uma parte do vídeo. Em uma cena do vídeo. A cena icônica do vídeo. Onde o Júlio fala palavrão. Bom. Tá o Alíbia, a Olívia. Ou Júlio. Daí a bola cai na árvore. E daí o Júlio. Ele fala um palavrão. Todos os dois palavrões que o Júlio falou. Todos foram censurados. O Júlio tentando pegar a bola. Só que... O Júlio. Ele não alcança. Daí... E daí... Vocês sabem que acontecem, né? O Júlio... A bola histórica. O Júlio fala mais um palavrão. Calma, Júlio. Hum... Ih... Que pena. Acabou a brincadeira. É... E lá se foi a bola. Ó, árvore. Daí o... O Júlio... Não faça isso com a árvore. É. Daí aparece a parte em câmera lenta. Em preto e branco. Júlio malvado. Daí eu... Ó. Tem uma parte onde... A fruta cai na cabeça do Júlio. E ele começa a sonhar. E... Em que ele é uma árvore. E outra coisa... Hum... A... A oliva... Nossa... Fica... É... Tira as folhas da árvore. Eu só fico rápido. Daí... O Júlio grita muito alto. E eu recomendo... As pessoas que virem... Em essa cena... Abaixarem o volume. E eu... E outra coisa que vocês sabiam. Atualmente... O meu vídeo... É... É o mais visto do meu canal. Com sete mil visualizações. Ó. E daí... Olha só o Júlio gritando... Não. 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 Daí depois o Júlio acorda. E daí eu sei que o... A Oliva fala uma coisa que não entendemos nada. Júlio. Ai, ai, ai. O Júlio acorda. Aí. Vamos pro próximo melhor momento do canal. O próximo vídeo aqui é... 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 Vocês já... Vocês já assistiram esse vídeo. Aí. Esse vídeo doideza aleatória. Eu apareci minha versão do Roblox. Tem... É... 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 Gente. Tem vários momentos... Engraçados no vídeo. Ó. Ó. É... É... Que fica aparecendo tudo preto. E... E não dá pra saber que parte do vídeo é. Aí fica difícil. difícil e eu acho que isso é um bando e o som mano essa abertura aí é um eu eu contei som o ato e aí parece com o sol novo aí aí eu sou um at aí eu a parte do julho caindo aí o meme do caindo no bairro funk é um meme de 2017 e olha só a parte onde fico na máquina de lavar no roblox mano caraca eu tô girando eu tô girando na máquina olha eu mano do céu eu tô girando dentro da máquina e tem ela e também tem uma parte onde eu sou jogado para fora da máquina e depois eu vou morrer e vocês viram é a parte que eu morro próximo gente e outra coisa lembrando o vídeo do show da zoeira 2 no Mip City pois é mas tinha uma professora chata que estava falando porque é pra se o se o se os alunos dançando não sentarem em seus lugares eles vão para a diretoria todo mundo senta ou é diretoria a professora falando só que no final do vídeo olha só eles vão mas continuam dançando e eu vi que o flamingo ele falou um palavrão aí a professora chata cala a boca professora chata o dinossauro falando tudo mas eu acho que depois disso a professora ficou assustado fugiu da escola aí história fictícia aí e como na história fictícia era na cidade de São Paulo aí na minha história fictícia aí a professora fugiu para Tupã se vocês não sabem Tupã é um município do estado de São Paulo aí e como o Tupã é uma cidade longe da capital paulista vai vai demorar horas para para a professora para a professora chegar aí bora para o próximo então galera esse esses foram alguns dos melhores momentos do meu canal então deixa o seu like se inscreve no canal e fui e ali é isso e um primeiro vídeo de dois me vinte e Ô E aí